E o incêndio ambiental mobilizou o Corpo de Bombeiros ontem à noite lá no Jardim Santa Rita. As chamas atingiram uma pequena parte deste terreno, localizado às margens da rua Luiz de Amorese, no bairro Santa Rita, zona oeste de Londrina. Uma equipe dos bombeiros deslocou até o local. Segundo o sargento Alfieri, o trabalho de conscientização por meio dos veículos de imprensa é feito, mas algumas pessoas ainda teimam em não colaborar. O pessoal tem mais conscientização em relação de estar jogando a bituca fora, pelo vidro do carro, em questão desses fogos. Então, realmente, o pessoal não está tendo conscientização nisso daí. Esse bairro aqui, particularmente, é um local problemático em relação a isso, a queimado, sendo visto aqui, muito mato, muita árvore, não. Como é que é? Sim, já acho que a segunda ou terceira vez que nós já vimos, estamos deslocando para cá, por causa dessa área verde que permanece aqui ainda, não sabemos de quem que é. Então, com o mato seco, o pessoal está chamando sempre a gente para vir combater nessa parte aqui.